Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras e hoje a gente vai falar sobre macro fotografia. Ideal para você que gosta e tem curiosidade ao fotografar com a sua câmera DSLR, o universo macro, que revela detalhes que não enxergamos a olho nu. E aí, gostou do assunto, mas não sabe bem qual a melhor configuração para ter uma foto mais nítida? Ou até mesmo quais são os equipamentos necessários para fazer uma boa foto macro? Então, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo para que você não perca nenhum detalhe deste e outros vídeos da Paixão Câmeras. A macro fotografia é a fotografia de pequenos seres, detalhes e objetos que normalmente passam despercebidos no nosso dia a dia. São fotografados em seu tamanho natural ou levemente aumentados através de aproximação da câmera ou fazendo uso de acessórios destinados a esse tipo de fotografia. A maioria das câmeras digitais compactas são capazes de fazer foto macro ou close-up por simples aproximação da câmera e ativação de sua função macro. Já as câmeras DSLR herdaram das 35mm diversos acessórios específicos para macro fotografia, como objetivas macros, tubo de extensão, lente close-up ou anéis de inversão. E são esses itens que a gente vai ver agora e a gente vai te explicar a real utilidade de cada um deles. Só lembrando que a nossa loja fica aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, número 156, na Sobreloja 239. E se você não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve, curte o nosso vídeo, compartilhe aí o máximo dos nossos conteúdos. E vamos acompanhar juntos as principais funções de cada equipamento para macro fotografia. Bom, galera, o primeiro item que a gente vai falar aqui é a lente da Canon intermediária, que é a 100mm macro EF, ou seja, que é uma lente compatível com qualquer câmera da Canon, de bocal EF ou EF-S. Ela funciona em qualquer câmera Canon. Tem abertura de 2.8, é uma lente mais luminosa, com um padrão macro, né? O grande diferencial dessa lente é a questão do macro mesmo, a ampliação de um para um. E eu tenho um sistema de foco ultrassônico, que é um sistema de foco mais rápido, silencioso, uma lente muito boa também para quem pensa em fazer vídeo, tá? Ela tá aqui, ó, na caixa da Canon e a gente vai tirar aqui para te mostrar ela na própria objetiva aqui, ó. Essa é uma lente que você consegue, ao girar aqui, ver a distância mínima de foco dela e aí você vê, ó, 1 para 1, que é o padrão aí diferencial de uma lente macro. A distância mínima de foco dela é 31 centímetros até o infinito, ou seja, isso aqui é legal que tem esse anel aqui para a gente rodar e ver qual a distância mínima de foco, ou seja, qual a distância que a gente tá focando. Essa é uma lente que tem a baioneta em metal, baioneta mais forte. Ela usa filtros de diâmetro 58, essa boca aqui dela é 58, e é uma lente muito boa, uma lente super nítida, tá? É... sistema de foco automático ou manual focos, quando você gira aqui para baixo, você pode fazer o foco manualmente. E ela tem uma limitação de foco aqui também, ó. Você pode começar a focar em 31 centímetros só ao infinito, que seria para focar mais próximo, ou se você quiser aumentar, ó, ela focaria só em 48 centímetros ao infinito. Essas são as características dessa objetiva aqui, que faz fotos muito bonitas. Bom, essa aqui, galera, já é a 100mm macro L, tá? Toda lente que tem esse halo vermelho aqui é uma linha de luxo da Canon, é uma linha que tem mais nitidez, é uma linha que você consegue, é... patentes, né, diferenciadas de uma linha intermediária ou de uma linha de entrada. Então, a linha L é uma linha que a Canon tem como lente de padrão superior, tá? E ela também tem a mesma abertura da USM, a primeira lente que a gente mostrou, ela é a 2.8, só que com um diferencial é o estabilizador de imagem, tá? O sistema ultrassônico também é o mesmo encontrado na USM, só que o grande diferencial tá aqui, ó, o estabilizador, que você pode ligar ou desligar. O estabilizador, ele funciona, ele tem uma função vital, assim, ao fotografar em baixa luz, ao fotografar com a câmera na mão ou até mesmo filmar, que ele vai controlar, né, ele vai te dar mais precisão ao fotografar ou filmar com a câmera na mão. E até mesmo você consegue reduzir alguns pontos de velocidade, ou seja, ganhar mais luz e ter aí a função do estabilizador pra estabilizar a foto, né, estabilizar o vídeo e fazer com que não trema. Ela também tem aqui, ó, autofocus e manual e conta com o mesmo sistema aqui da USM, que é essa escala aqui, ó, em metros e pés, pra você ver certinho qual é a distância mínima de foco em que você está trabalhando. Ela também conta com um limitador de foco, vou virar aqui pra você ver, ó, limitador de foco, onde a opção full, ela foca aí em toda a extremidade, desde 30cm ao infinito, e aqui a gente tem como, é, limitar, né, pra ela focar em 50cm, ou seja, ela não vai se importar, a lente não vai se importar em coisas que estejam em menos de 50cm, tá, até o infinito. E aqui a gente limita ela, aqui o sistema de foco trabalha até mais rápido, entre 30cm a 50cm, é, se fazendo muito necessário, né, pra fotografar coisas pequenas com objetos, é, mais próximos possíveis. A linha L tem uma vantagem que a Canon fornece alguns acessórios, tá aqui, ó, o parasol é fornecido, tá, esse aqui é o ET-73, é um parasol até mesmo bem caro se você for comprar a parte, mas na linha L, a Canon fornece, e também tem um estojinho, pra que você possa estar guardando, é, pra que você possa estar guardando aí a sua lente e protegendo bem. Ah, essa é uma lente aqui, ó, que tem o mesmo bocal, é, a baioneta, né, em metal, tá, e é uma lente diferenciada em relação ao SM porque ela é vedada, não sei se vai dar pra ver muito bem, ó, mas aqui não tem nenhum tipo de espaço nesse vidro pra que não entre poeira, pra que não entre intempéries, né, pra sujar aí o seu sensor e até mesmo sujar a lente. Então é um diferencial dessas lentes da linha L, elas, é, são vedadas, né, as situações de poeira, sujeira, e aqui, ó, ela já trabalha com filtro diferente, tá, a boca dela é uma boca maior do que a 100 Macro SM, que foi a primeira lente que a gente mostrou. Ela já trabalha com filtros do diâmetro 67, tá, então se você quiser botar um filtro de proteção, é, um filtro de efeito, né, ela trabalha com filtros do tamanho 67. É uma lente um pouquinho mais pesada do que a SM, mas um corpo realmente bem mais resistente, é uma lente até bem bonita aí. É uma lente muito boa pra macro, né, como é a real função dela, porque ela tem ampliação de um pra um, como a outra tem. É uma lente muito boa também pra retrato, pra você fazer alguns detalhes no seu vídeo, é, e é uma lente também que tem um grande diferencial em relação à nitidez. É uma lente mais nítida do que a 100 Macro SM, se você precisar aí fotografar, é, em situações com diafragma mais fechado, onde a entrada de luz é um pouco menor, e você teria, é, na prática, assim, menos nitidez. Então, se você precisar aí usar, é, na sua configuração, né, na foto, se você for precisar usar diafragma mais fechado, pra ter mais profundidade de campo, é, prefira aqui pela lente L, porque você vai ter mais nitidez quando fechar o diafragma. Bom, pessoal, de lente alternativa, né, de marcas alternativas, a Sigma aí é como uma, é, é, boa opção pra quem quer investir um pouco menos, é, nessas lentes pra macro. É, também existem outras, né, a Tokina, a Tanron, mas a Sigma é onde você consegue ter uma maior aceitação, é, aqui no Brasil, a nível de encontrar mais facilmente, é, e até mesmo aqui na nossa loja. Então, a gente tem uma variedade de lentes Sigmas, tanto pra retrato, pra macro, etc. Então, essa lente aqui é uma lente Sigma 2.8, mas ela é 105, ela tem um padrão aqui DG, que é uma lente concebida aí pra sensores, é, full frame já, tá, ou seja, ele é compatível com a full frame. No padrão macro, que ela tem uma ampliação aí também de 1 pra 1, tá, sempre quando a lente tem uma ampliação de 1 pra 1, vai ser uma lente diferenciada aí pra macro fotografia. É, o padrão HSM, que dá pra ver aqui, ó, que é o Hypersonic Motors, também é um sistema de foco rápido e silencioso, é, importante aí pra foto, importante pra vídeo também. E essa é uma lente com bocal Nikon, a gente pegou aqui pra mostrar essa objetiva aqui é uma lente que tá disponível aqui no nosso departamento de usados aqui na loja, então ela é uma lente com padrão Nikon, é, que também tem aqui, ó, a limitação de foco, essa aqui, a distância mínima de foco dela tá em 31.2 cm, você pode aqui limitar aí pra ela funcionar entre 45 ao infinito, tá, ou até mesmo full, né, pra ela focar em toda extremidade. Sistema de autofocos, e legal que nessa linha Sigma aqui também, ó, é o estabilizador, que tem dois pontos, ele tem o estabilizador 1 e o estabilizador 2. O 1, ele vai compensar aí situações de fotografia ou vídeo de linhas horizontais, ou seja, se você mexer a câmera na horizontal, o estabilizador 1, ele vai compensar essa perda, né, essa, 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 essa tremula, essa trepidação, vamos dizer assim, nessa estabilização horizontal, e o 2, ele tá pra compensar os dois eixos, tanto horizontal, tanto vertical. Muito importante aí se você vai fotografar alguma situação distante, né, com a 105, sei lá, de alguém pulando, de uma situação de motocross, né, de situações onde você tenha uma desestabilização não só horizontal, mas vertical também. Então a lente Sigma, ela sempre, a marca sempre traz alguma novidade, assim, alguma coisa a mais do que as lentes da Canon, ou até mesmo da Nikon, pra ganhar, né, um pouco mais do, do público, né, dessas marcas que são as marcas nativas, vamos dizer assim. É, então ela tem esse modo de estabilização 1 e 2, essa é uma lente que trabalha com bocal 62, tá, então, é importante a gente falar dos diâmetros do filtro, justamente pra você, quando precisar, né, trabalhar com um flash macro, a gente até vai mostrar pra você aqui um flash macro, ele é legal porque tem algumas diferenças em relação aos encaixes, então é importante você saber qual é o diâmetro da objetiva que você tem macro, pra que você possa tá utilizando aí o flash macro, pra ele ter compatibilidade aqui, pra ele encaixar e você conseguir trabalhar bem. É, essa é uma lente também que tem um material muito bom, é um material que não tem nada em plástico aqui, baioneta e metal, é uma lente bem reforçada, é da série AX da Sigma, tá, é uma série, é, como se fosse uma série L da, da Sigma, como se fosse uma série L da Canon, perdão, a série AX, tá. A Sigma também tem a linha ART, só que até agora a gente não recebeu nenhuma macro com padrão ART, que seria a melhor linha que a Sigma teria hoje, tá bom. Então, tá aqui, ó, a gente mostrou três objetivas aí, a primeira a Canon USM, a segunda foi a 100 macro Canon também, com estabilizador, que é um diferencial, e aqui uma concorrente, vamos dizer assim, pra Canon e Nikon, a 10528DG, macro HSM da Sigma, que tá disponível aqui na nossa loja, tanto nova, tanto seminova. Bom, galera, a gente tá aqui com o flash Canon macro ring light, MR14AX, esse aqui é um flash bem raro de encontrar, ele tá disponível aqui na nossa loja, no departamento de seminovos. Raro porque é um flash mais caro, né, não dá pra gente ficar mantendo esse item em estoque, é, muitas vezes, vamos dizer assim. Então, esse é um flash muito utilizado aí, pra foto odontológica, foto de inseto, a foto em si de macro fotografia. Ele tem aqui, ó, dois iluminadores de LED, que auxiliam o foco. O encaixe dele, ele já vem nativo aqui pro diâmetro 58, então por isso que a gente falou, é, no começo do vídeo, que é importante, né, você saber qual o diâmetro da sua objetiva. Por exemplo, esse flash, ele encaixa direto nessa lente macro 100 aqui, ó. Se você precisar colocar ele em uma outra lente, como a 105 da Sigma, ou até mesmo a 100mm L da Canon, você vai precisar de um adaptador, que a gente também consegue trazer por encomenda. Esse é um flash muito usado aí, pra situações onde você precisa, e quer, né, aumentar a profundidade de campo. Onde você vai ter tudo mais nítido, como, por exemplo, uma foto de uma boca, né, uma foto onde você precisa mostrar o dente, né, do paciente, de ponta a ponta. Então, o indicado seria você usar um flash circular, ou até mesmo um flash towing, tá. Então, esse é um flash que trabalha aqui com pilhas, pilhas normais, você pode trabalhar com qualquer pilha. e tem aí o padrão de funcionalidade, né, que a gente chama de TTL, que ele mede, né, a quantidade de luz através da objetiva da câmera. Então, ele joga a potência correta pra exposição, que a câmera tá entendendo. Tipo, a velocidade 1 sobre 100, f22, que é a abertura bem pequenininha. O flash vai jogar uma pancada de luz mais forte. Se você abrir o diafragma, descer um pouco a velocidade, o flash vai entender que já tá entrando mais luz e vai jogar a intensidade um pouquinho mais fraca. Ele também tem a possibilidade de você trabalhar no modo manual. É só a gente ligar aqui e botar em manual. Tem como aumentar e diminuir a potência, ou seja, um flash cheio de funcionalidade. Lamp aqui, ó, que seria justamente pra ligar as lâmpadas de auxiliar de foco, né, funciona muito bem pra isso, pra quando você não tem tanta luz e a lente não consegue focar pra fazer o disparo. Então, essas luzes aqui, quando acendem, ajudam bastante o foco. E é isso. Esse é o flash circular macro. Muito importante aí pra você que faz foto odontológica. Muito importante aí pra você que vai precisar fazer algum tipo de foto em baixa luz pra conseguir, né, usar uma luz de referência e aí ter o foco e consequentemente fazer o seu registro, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou aí de lentes macro, flash macro, são itens que realmente tem um valor um pouco mais alto. São itens que são caros, né, são uma lente macro a mais barata que você vai investir hoje na faixa de 4 mil se você optar pelo Macanon e tal. Também existem outros acessórios que são mais baratos, que, claro, que não dão o mesmo resultado, mas que dão pra você, que dá pra você aí brincar, né, iniciar com a macro. E fazer, sim, uma boa foto. O primeiro deles, ó, que eu considero muito legal são os tubos de extensão. Esses tubos aqui eles podem ser montados um em cima do outro. Aqui tem a milimetragem, ó, 10 milímetros, 16, você pode botar um outro também de 32. E esses filtros, esses tubos, perdão, eles dão a possibilidade de diminuir a distância de foco da lente. Que, por exemplo, essa lente aqui, a 105, a distância mínima de foco dela é 31.2. Se você coloca um tubo de extensão como esse, tá, esse aqui, na verdade, nem encaixa porque ele é pra Sony, mas existem vários pra Nikon. Se você coloca esse tubo de extensão montado aqui na Nikon 105, na Sigma 105, você consegue ter uma diminuição da distância mínima de foco da lente. então a ideia seria que você conseguiria chegar mais próximo pra pegar mais detalhes aí do seu objetivo final. Então o tubo de extensão é uma coisa legal, é um tubo que você vai investir aí na faixa de 500, 600 reais, se for uma marca boa, se for um kit completo. Até mesmo você pode comprar unitário assim, apenas pra diminuir a distância de foco da lente, pra ela conseguir chegar mais próximo, focar mais próximo, e você conseguir aí ter um detalhe de macro. Claro que é como a gente mencionou aqui no começo, não é a mesma coisa, você não tem a mesma nitidez de uma lente macro, você vai usar a própria lente do kit, por exemplo, pra fazer esse tipo de foto. A lente do kit, se eu não me engano, a distância mínima de foco dela é 25 centímetros. Com um tubo de extensão, você já consegue diminuir aí, 10 milímetros, 16 milímetros, dá pra você chegar mais próximo e fazer esse registro macro aí. Então fica a dica, tubo de extensão, esse aqui é da Make, é importante aí pra caso você queira brincar, iniciar no modo de macro fotografia sem gastar muito. Bom galera, o segundo item que a gente vai mostrar aqui pra você investir menos, gastar menos e fazer uma boa foto macro, é esse anel de inversão. Ele tem disponível aqui pra Canon, pra Nikon, e você tem que ficar atento a qual o diâmetro da objetiva que você vai encaixar ele. Por exemplo, essa aqui é pra uma lente de diâmetro 52, então a gente vai pegar aqui a Nikon 18-55 que é uma lente padrão de kit, eu vou ruskear ele aqui uma ponta na boca da lente, correto? E qual é a ideia aqui? É que você pegue um corpo Nikon, aqui a gente vai pegar a 3 e 100, e coloque a lente nessa forma aqui mesmo. A gente vai rodar, a lente encaixou, ou seja, eu estou usando a lente ao contrário, porque essa parte aqui, esse vidrinho aqui, que a gente vai conseguir ter o detalhe macro, a gente vai conseguir fazer uma foto macro, então essa é uma forma de você investir um pouco menos com esse anel de inversão. Agora tem um detalhe, as câmeras da Nikon, as câmeras da Nikon elas têm a possibilidade de você abrir e fechar o diafragma com essa alavanquinha aqui. Pra você usar esse anel com uma lente desse padrão aqui, que é uma lente do padrão G, você vai precisar necessariamente, não é pra entrar luz, que você abra aqui, ou seja, você pode fotografar com o dedo aqui, e disparar, ou você pode simplesmente pegar um papelzinho, colocar aqui, pra que ela possa ficar aberta e direto. Claro que essa aqui é uma adaptação, você não tem um controle absoluto da câmera, então você não vai conseguir controlar o diafragma, o foco vai ser manual, então você vai ter que afastar e aproximar a câmera pra fazer essa foto macro. Mas é uma adaptação barata pra você experimentar. Esse anel não passa de R$100, na faixa de R$70, R$100. Então, anel de inversão pra caso você queira experimentar, brincar com a fotografia macro também, tá bom? Bom, e o último item aqui, que até um pouquinho mais, na verdade, seria o intermediário em relação a preço pra você ter mais barato, mais baixo pra investir em macro. Porque o primeiro é o anel de inversão, perdão, na faixa de R$70, R$100. O intermediário seria esse filtro close-up e depois o tubo de extensão que seria mais caro assim, dos mais baratos, vamos dizer, pra você fazer uma boa fotografia macro também com acessório. Então, o filtro close-up é um filtro usado pra gente também diminuir a distância de foco da lente. A gente tá aqui com o filtro close-up 58. E aqui, claro, como a gente falou no começo, não dá pra comparar uma lente macro com essas adaptações aqui. Um filtro, tá vendo que tem um vidro aqui? Esse vidro não tem a mesma qualidade de uma lente, ou seja, você vai perder naturalmente nitidez, qualidade, utilizando esse filtro em cima de uma ótica. Mas aí é uma ideia pra você experimentar também, pra você testar e ver se é bom, se você já com esse filtro close-up você consegue um bom registro que te agrade. Depois, você vai evoluindo pro tubo de extensão, pro anel, ou até mesmo pra lente macro. Os filtros close-up estão disponíveis em vários diâmetros, 58, 67, 62, ou seja, pra qualquer lente que você queira utilizar pra macro. E como um detalhe aqui, o importante, quando você se vê nessa situação de ter que fotografar macro e precisar investir menos no filtro e levar em conta que o filtro close-up é a melhor escolha pra você, pega lá o seu jogo de lente, você tem 3, 4 lentes, e a primeira coisa que você tem que ver pra você investir bem no filtro close-up é ver qual a lente que tem a menor distância de foco. Ou seja, não adianta você querer botar um filtro close-up numa lente que vai focar em 1,5m a distância mínima. Porque não vai adiantar. Então a ideia seria que você usasse o filtro close-up na lente que tem a menor distância de foco pra você ter um resultado ainda melhor, pra aproximar mais e ter mais qualidade. E aí galera, gostaram do vídeo? Ficou alguma dúvida? Então não perca tempo, deixe seu comentário aqui que a gente vai te responder pra gente ter uma maior interatividade. lembrando que a nossa loja fica aqui na Avenida Rio Branco número 156 na Sobreloja 239 no Rio de Janeiro. E fica aí o convite pra que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo nossos vídeos e compartilhando mais dos nossos conteúdos. Um abraço, tchau! 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 Tchau!